Eu inventei um jeito meu de trabalhar a improvisação, não existe um modelo estandardizado assim. Os coroas da antiga, o que eles faziam era se encarar na rua e dança, e aprendiam assim. Eu estou em outro ambiente, em outra época, então eu faço diferente. Então, o que vocês vão ver é o meu jeito de trabalhar a improvisação com o jeito do Gustavo de tocar, que a gente vai descobrir agora como é que é. Tá na mão? Então tá. O primeiro exercício que a gente vai fazer, ele se presta a gente relaxar um pouco, alongar, e já começar a se conectar um pouco com a música. A gente não tem uma frente definida, e a gente não precisa ficar em círculo. Na medida que vocês forem sentindo necessidade de deslocar e ter outras frentes, fiquem à vontade, não encanem com isso. A gente vai partir da ideia de que a gente preenche o espaço com o nosso corpo, com maior amplitude possível, e de que a gente vai brincar de transitar com o corpo nessa bola, nessa esfera, primeiro de tudo, de uma maneira que seja confortável, né? Aproveitar essa movimentação que a gente vai ir criando lá na hora, para ver onde é que estão as tensões, começar ali a alongar o que precisar alongar, né? Ao mesmo tempo não perdendo de vista de que a gente está preenchendo espaço, né? Então eu não vou me afrouxar, né? E procurando levar o olho junto, né? Ora o movimento vai estar um pouco mais enfatizado na perna, ora no quadril, e eu vou preenchendo o espaço com o meu movimento, cuidando para não ser burocrático também, tá? A gente está dançando. Então vai ter uma levada, o Gustavo vai fazer uma levada para nós aí, e a gente vai interagir e vai procurar preencher o espaço com a maior amplitude possível, de uma maneira que eu passe por todos os lugares, e que o meu olho não esteja peixe morto lá atrás, assim, da cabeça. Sabe aquele olho que está dizendo 4, 5? Não, olha para as pessoas, olha para o espaço e amplia. Isso é o número 1. Isso o Gustavo está tocando para nós já. A partir de determinado momento que eu vou dar um sinal, a gente vai colocar um som de qualquer, o que seja, no tempo 1 de cada 2 compassos, ou de cada 8, se vocês preferirem. Então vamos dar um exemplo. Faz a levada para mim, Gustavo, por favor. Aquela primeira. Então, eu estava lá no movimento, né? Aí eu vou começar a pegar o 1 e vou fazer, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Vou pegar só o 1. Quando eu fizer esse som, o meu corpo vai corresponder ao fato de que eu estou soando, né? Então eu vou me permitir mostrar esse acento que eu fiz, esse som no meu corpo. Eu vou deixar ele pulsar também, né? Então, joga o corpo, faz alguma coisa para tu dar uma ideia visual daquilo que tu soou. Tá? Então isso é 2. A gente foi de nenhum som para um som. 3. Nós vamos fazer outro som num número qualquer que cada um vai escolher o seu. Que não seja o 1. Todo mundo vai soar o 1. Então digamos que eu tenho o 1 que todo mundo vai fazer, mas eu vou soar também o 5. Dá a levada para mim, por favor, Gustavo. Então eu vou fazer, por exemplo, porque o meu número é o 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Digamos que fosse o 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 1 é de todo mundo. 1. Certo? Então isso é 3. 4. E o último. Você tem o seu numerozinho que é o 1. De todo mundo. Você tem o seu numerozinho pessoal que é qualquer um dos outros. E aí no meio disso tudo, tu vai soar como tu bem entender. Inclusive nada, se tu quiser. Mas tu vai começar a botar ornamentos. Pequenos adereços, né? Então, por exemplo, se eu vinha de 1 e 5, como eu tava. Eu tô vindo de uma etapa que fazia... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou começar a me fresquear no meio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Então, eu não tô muito pensando se é shuffle, se é tacom, se é o quê. Eu tô soando. Mas eu mantenho aquele assento claramente definido. Aquele do número que eu escolhi antes. Retomando. Sem nada. Assento no 1. Assento no 1 mais o seu numerozinho. Assento no 1 mais o seu numerozinho mais... Frescurinhas e adorninhos que você queira colocar. Todo tempo eu tô... Aproveitando pra alongar o que precisar. Temos? Posso não fazer pra dar uma adornada com a flauta também? Eu só observo? Então tá. Então, procura um lugar no espaço. Tchau. Amém. Nós vamos começar a introduzir aquele sessento no 1, 7, 8, 2, 3, 4, não perde o fluxo de movimento, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir do próximo ciclo, você escolhe um segundo número, eu vou estar contando e acentua o 1 e o outro número que você escolheu. Fui! 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa a adornar nos espaços agora. Eu vou para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Segue aí. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos voltando para nenhum som para terminar Expande, alonga o que precisar alongar para terminar Eu acho o sotaque do Jazz bem fácil, na verdade, ele não é muito misterioso Tem pouquíssimas informações para saber Uma delas é que o swing, que é essa linguagem rítmica do Jazz Que a gente ouve lá na Cúpula do Prato Na real ele parte de uma tercina Ele parte de uma divisão por treze, não por dois Porque o que a gente ouve como Tem esse espacinho no meio que é o terceiro som Sábado, 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 sábado Então perceba que ele deu as três notas E eu dei só duas Eu mantive a pausa ali Então vamos experimentar isto Vamos fazer nesse andamento aqui Primeiro, só sentir esse balanço Você pode variar ele como quiser com os passos A gente não vai se suportar com a técnica nem um pouquinho hoje A gente vai só soar Então, nesse andamento, vamos ouvir esse balanço primeiro Que eu posso marcar assim O importante é a divisão, tá? Você pode variar ela no corpo A levada é essa A levada é bem essa Então, se tu consegue achar esse lugar do Você já está swingando A parte mais difícil já está feita Outra coisa que é bem típica dessa linguagem do jazz Tu preenche essa nota Tu vai ter ensinar A Ju já estava fazendo Então tu vai sair daqui Esquece Pensa como eu estou suando Esquece meu pé, tá? E daqui eu vou para cá A, 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 A Sábado, 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 cá, cadá E agora o sábado Sábado, 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 sábado Ok, pega pro espelho pra mim, por favor Como a gente vai usar essa frase pra se comunicar A gente vai ter que desenhá-la bem Pra gente não ter dúvida do momento em que ela vai aparecer Nós vamos pensar um quadrado Frente, frente, trás, trás Avança, recua, avança, recua Frente, frente, trás, trás Olê, tá, é isso Então tá, nós vamos puxar o andamento um pouquinho mais pra trás E nós vamos brincar da seguinte maneira Regrinhas com números, que nem eu fiz no outro exercício Primeira regrinha é bounce Quando eu disser bounce, a gente vai só balançar e caminhar Quando eu disser swing A gente vai fazer filé, feijão E eu não vou perder esse balanço, né? Quando eu disser trip it Eu tô sábado, 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 sábado Léo, não sei fazer milhares de shuffles, faz Não dá nada, é o som que conta Tá? Então tem essas três coisas pra acontecer E eu vou cantando o que é em cada momento Porém, todavia, contudo E aqui o jogo começa a ficar mais interessante Se qualquer um de nós, a qualquer momento, fizer isto É essa pessoa e o Gustavo E deu E aí a pessoa vai brincar com o Gustavo Né? Vai brincar dentro desse vocabulário Swingar, fazer trip it Solar um pouquinho Os que não estão no rolê A pessoa interrompeu o rolê Né? Vão ficar ali curtindo Fazendo um pit, fazendo um estalinho Pra deixar a coisa acontecer E aí, essa frase que a gente fez aqui É o recado que o solista vai nos dar Que tá na hora de voltar Então eu tô lá, né? Fiz o meu esparramo Abri a roda Dancei, dancei, dancei Em determinado momento eu vou entrar Aí todo mundo já sabe Que tá na hora de dançar junto de novo E imediatamente depois Talvez o Léo diga assim Bounce E swing Mas aí o Valentim vai pular dentro E aí é tu com o Gustavo Te vira Sim, a mensagem tem que ser clara Pros demais É muito sobre isso Sobre a gente conseguir comunicar O nosso desejo De que todo mundo cale a boca Tá, a gente tem que Vá Pra que o Gustavo entenda E os outros recuem Pra brincar um pouquinho Me comunico E o bounce A qualquer momento, tá? Vocês podem cortar o jogo e entrar A qualquer momento Independente do que eu disser Valentim swing Tudo bem, não precisamos travar o jogo Drip it Aham Sábado, 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 sábado Vãoz Olé Olé Oh, já Aham E E eu vou improvisar e eu vou estar cantarolando a melodia para facilitar que a gente continue entendendo onde é que o tema está situado, né? E aí eu vou sapatear uma frase, vou passar a bola, o Marcelo vai sapatear uma frase e assim por diante, né? Para não ficar o quórus inteiro para cada um, para a gente não se enjoar, esperar. Assim também. Então, por exemplo, assim. Vou fazer com a voz para não me atrapalhar. Vamos pegar esse andamento assim. Não, espera aí, invertemos, Gusto. Pensa assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o tema é... O A de novo, né? E vem o B. Volta no A. O primeiro A sou eu. Vamos lá. Fa, 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 para. Fa, 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 para... Fala, 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 F Eu vou pegar o B. Mais uma voltinha. 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 Vai fechar o Gustavo. Olé. Só para situar, isso aqui é Duke Ellington, que para manjar Big Band é, na minha opinião, Duke Ellington é um canto base, para sacar o rolê mesmo. Os caras que pensaram em como botar esse jazz assim na orquestra e criar com isso, né? A música se chama Take the A Train, Pegue o Trenhar, que basicamente a letra está dizendo se tu quer sair da periferia e ir para o centro, tu tem que pegar esse, senão tu vai te atrasar. É só isso, não tem mais nada na letra, é só isso. É R10 para esse Restinga, se você pegar o Restinga Caidou ele dá a maior relevão. E a música diz assim, está ouvindo o trilho? Está vindo, sobe. Tem versões de todos os brabos, assim, Ella Fitzgerald gravou, o próprio Duke tem umas 52 gravações disso, os caras da antiga todos sapatearam isso em algum momento, então é bem tradicional. Assim, é como garota de Ipanema para a bossa nova ter que ir para o swing, assim, tem gravação nova o tempo inteiro também. Tá, ok. E aí, para fechar esse assunto, a gente vai fazer uma última coisa para fechar. Sim, se a gente está, por exemplo, eu estou numa gala lá, eu sou o cara do evento, enfim, e tem banda para eu tocar junto. E eu opto para trabalhar nesse formato, eu até vou fazer todos os coros sozinho ou brincando com músico, mas eu estou situado o tempo inteiro, a minha música, a minha cabeça, consciente ou inconscientemente, está sempre tocando essa melodiazinha para eu não perder o foco de qual é a estrutura. Inclusive porque a banda está contando que você esteja fazendo isso, né? Caiu o fallout, como a gente chama, todo mundo parou de tocar, né? Não, mas eu sigo. E a galera está me acompanhando e está cantando o tema na cabeça, pode acreditar que o baixista está acompanhando se eu conseguir ser bom o suficiente para isso, porque eu posso não ser também. E é prática, prática de nem tanto assim de tu ter uma baita técnica, mas de tu ser ritmicamente firme, sólido, né? De conseguir se comunicar. Isso com os alunos eu passo muito trabalho. Assim, é uma coisa para construir, não é sobre quantos passos tu está fazendo, é sobre tu conseguir fazer plan e o músico entender, tá, esse plan é o 4, né? Que é... Vocês sabem como é que é isso, né? Vocês sabem que tem um caminho para isso, assim. Ok. Então, para fechar hoje, nós vamos parar de falar de jazz e nós vamos fazer uma brincadeira que eu inventei, assim, para experimentar umas outras loucuras. Quando eu fiz isso com música mecânica, eu fiz com o Steve Wright. Vocês já ouviram falar desse louco? Steve Wright é um compositor erudito, mas ele é bem recente, assim, dos anos 60 e ele tem uma pesquisa muito maluca sobre como é que tu faz para as pessoas se desorientarem no tempo. Então, ele faz uma música bem matemática, tipo, essa aqui defaz em 5, esse defaz em 6, esse defaz em 7 e bota a orquestra a tocar e quando vê tu não sabe mais cadê o tempo. e eu... Tu já viu o som do cara? Valeu, cara! Valeu! Valeu! E é por adição, né? A banda começa tocando um determinado instrumento... Fa, fa, faratum, 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 pá! E vai construindo. E quando vê tu tem uma música de 60 minutos que é essas adições, assim, e a tua cabeça vai fazendo assim, ó... E... Mas eu... Por isso mesmo eu disse pro Gustavo, Gustavo, nesse exercício faz o que tu quiser e se a gente se perder, melhor. Tá? É o exercício de se perder, não é mais de se achar. A brincadeira funciona da seguinte maneira. Primeiro de tudo, a nossa sala é uma grade. Então, a gente só opera nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido, nesse sentido. Que é isso? Muito bem! Todas as vezes que um de nós, qualquer um de nós disser vai, a gente dá um passo para frente ou para trás. Sem mudar o sentido do corpo. Tá? Mas não usa as diagonais. Usa só a grade norte, sul, leste, oeste. Tá? Lado não vale. Só vale frente e trás. Então, por exemplo, digo... Vai! 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 Todas as vezes que alguém, eu ou qualquer outra pessoa disser rei, a gente muda o sentido na grade. Tanto faz. Tu pode, inclusive, virar 180 ou virar só uma vez. Né? Mas tem esses dois códigos. O primeiro código é vai. O segundo é rei. E todo mundo tem que responder e qualquer um pode falar. Iuuu! Tá? Então, isso é como a gente se movimenta. Daí, como é que a gente dança? Regra número um. Todas as coisas que a gente dança são pequenas celulinhas. A gente não vai solar coisas. Né? A gente vai fazer, por exemplo... Sei lá, alguém me dá um outro exemplo de uma coisa pequenininha que se repita. Agora, bota um corpo nisso, Ju. Deixa eu ver. Então, a qualquer momento, qualquer um de nós pode colocar uma celulinha dessas. Ou não fazer nada. Também é só prerrogativo. Tá? E aí, o que que vai colar tudo isso? Digamos que, no meio do jogo, a gente se posicionou de maneira tal que eu enxergo a Ju ali. E a Ju começou uma celulinha. E eu vou com ela. Eu posso dar ressonância para o que ela está fazendo. Mas pode ser, por exemplo, que o Valentim não está gostando de nada disso. Então, ele vai dizer, por exemplo... Ei! Eu não vejo mais a Ju. Eu não posso copiar ela. Então, a gente está sempre puxando o tapete um do outro. Vocês entendem? Eu só posso copiar quem eu vejo. Faz de conta que não tem espelha. A gente vai ter que fazer um exercício de imaginação aqui. Né? Então, o Valentim começou uma célula lá. Eu estou de frente para ele aqui. De repente, eu quero imitar ele. E vou dar ressonância para o que ele está fazendo. Né? Mas tu não gostou. Não está afim da célula do Valentim. Vou avacalhar esse jogo. Ei! Pum! Morreu. E pode ser que ela queira começar outra coisa. Eu estou enxergando ela aqui. Eu vou com ela. Né? Mas o Gustavo, que está jogando também, embora esteja tocando. Né? Quer mudar um pouco o rolê da célula. Ele vai dizer, vai! Flum! A Ju veio. Eu já não vejo ela. Não posso mais fazer. Estou de costas para todo mundo. Estou travado. Não gostei. Ei! Então, a gente vai ficar jogando com isto. Me faço claro? Mais ou menos? Muito? Deveras. Deveras. Tá? Só... Resumindo. Ei! Pode usar até um 360. Até um 360, se for a fim de subverter. Olê! E aí, só cuidar para as celulinhas serem simples mesmo e para elas terem um componente visual. Se eu fizesse assim, por exemplo, as formas que a gente vai fazer não vão ser tão legais, tão bonitas de ver. Né? E o Gustavo vai tocar o que ele quiser e a gente pode obedecer o tempo dele ou não. Tá? Isso é completamente a critério assim. Só para começar, fica todo mundo mais perto de costas um para o outro. De costas um para o outro, que a gente não se veja para começar. E aí, lembrando que a gente vai usar só a grade. Estamos pelo Gustavo. Vai! 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 É! É! Vai! Vai! É! Vai! 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 Música Regra final O jogo acaba quando o Gustavo quiser Quando tu quiser Tá, assim O que acontece? Eu leio, aí eu fico nervoso e invento coisas Eu tô lendo uns caras da improvisação contemporânea Que eles não têm, de música, assim Que não tem nada a ver com jazz, assim É outro mundo E aí, alguns grupos De improvisação contemporânea e de música Eles trabalham justamente Com a ideia de jogo entre músicos Eles estabelecem assim Quando tal pessoa entra, tem que entrar três Quando tal pessoa sai Tem que entrar o trombone Eles colocam normas Tem gente que trabalha com plaquinhas de acontecimentos Eu tenho essa ideia de uma performance Eu tenho essa ideia das plaquinhas de uma performance Ela tá na minha cabeça Mas com a estrutura do bairro Sim, imagina Imagina Bom, e na real isso não é nada a ver com tap e com jazz E é na medida em que É jogo, né? O que é tu estabelecer o jogo? É tu botar uma regrinha Através da qual as pessoas conseguem Por um lado se relacionar Por outro lado se sacanhar E deu Tá feito o jogo Qualquer que seja E esses caras da música contemporânea Eles pesquisam outras formas Uma vez eu vi uma gig Que o cara O chefe da gig Um velhão que entrou pra tocar uma flauta doce Tocando jazz pra caramba Ele disse assim Só dois de cada vez E começou Toda vez que uma pessoa entrava Outra saia E ninguém sabia quem E assim em cada lugar E na bolsão era feio pra caramba E difícil de entender Eles estavam se divertindo Quem tava vendo Tava achando Tá, legal Improvisação tem esse problema Às vezes a pessoa que faz Tá se divertindo E quem tá vendo não tá Azar do goleiro Também Mas O pensamento vai pra um lado assim Ok, o jazz me ensina isso Sobre improvisação O que eu posso aprender com o flamenco Sobre improvisação O que eu posso aprender com o malambus Sobre improvisação E eu vou botando tudo no bolso Levando embora É isso E ficando rico Não Super não Tá gente É isso, acabou Uh, uh 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 Obrigada.